Ok, bom, eu preciso descobrir como eu, ah, talvez poderia fazer uma arma, né, uma lança, alguma coisa? Eu preciso de roupas, camisa de pano, 20, 20, 10, chapéu de vela, capacete, luva, então eu preciso de 20, 20, 10. Bom, eu preciso pegar material, como é que eu vou fazer pegar esse pano? O que serve a pedra? Ah, a pedra serve pra coletar, ó, falou que não tinha nada pra coletar ali, mas aqui eu consigo, madeira. Preciso de madeira. Ok, já tenho bastante madeira. 456, o que eu consigo fazer com essa madeira? Martela. Martela dá para utilizar material de construção. Vai ser pra construção. Lanterna, machadinha de pedra, vai recolher madeira. Picareta de pedra, vai recolher pedra e mineral, e outros minerais. Medicamentos. Preciso de pano também, pra fazer isso. Arma, lança. Fazer uma lança. Mas como é que eu faço pra achar pedra? Não, isso é minério. Metal. Ok. Eu não preciso de minério agora. Preciso de madeira e pedra. E comida, né? Aparentemente eu tô ficando com fome. Ah, bater no X te dá mais... Ah, ok. Se você bater no X, você ganha mais recursos. Na hora de farmar. Pera. Aquilo é um avião? Passou ali? Então tem mais gente por aqui. Ah, minha lança. Tá pronta. Hã? O que é aquilo ali? Parece um tipo de construção. Ah, consigo bater e consigo lançar ela, será? Consigo. Opa. Vamos ver. Não tem uma... Esse lugar parece ser ali, né? Não. É aqui. É aqui ou aqui? É no topo da montanha. É aqui, ó. Ok. Eu vou lá. Pode ser que tenha alguém lá. Posso me ajudar a responder minhas perguntas. Por que eu acordei numa ilha pelado? Sem nada. Ah, dá pra tacar a pedra também, eu acho. Bom, pelo menos sozinho eu sei que eu não tô aqui. Porque já vi um avião passando ali. Então, isso significa que tem pessoas aí. Tem uma estrutura ali. Parece ser um prédio, uma fábrica, alguma coisa. Então, tem alguém aí. Vou avançar um pouco. Morrendo de fome. Droga. Eu preciso achar comida. Como é que eu acho comida? Frutas, talvez? Árvores. Nas árvores devem ter frutas. Ah, não. O que eu vou fazer pra pegar essa pedra? Aqui deve ter... Isso aqui é a flor? É flor. Achei que era uma frutinha, alguma coisa no chão, tá ligado? Sapa. Ah, esquece. Opa, erva. Amora. Boa. Essa ervinha aí é estranha, hein? Essa ervinha ali tá com o formato meio estranho. É de comer mesmo essa erva ou é de fumar? Aí, ó. Tá ali. Boa. É semente. Eu não preciso de semente. Pano. Ah, peguei o pano. O que eu consigo fazer com o pano? Deve fazer uma roupa já. Tá a calça, né? Ah, então por aqui tem alguma comida. Beleza. Vamos rodar por aqui. Se a gente achar algo pra comer. Ainda tô com muita fome. 20 de fome. Eu devo começar a perder vida se eu ficar zerado, né? Não, provavelmente. Vai me dar onda não esse cogumelo não, né? Nossa, olha o comércio te dá um pequeno impulso na saúde. Fome e sede. Pô. Não dá pra comer o cogumelo. Pô. Mais do que a mora, mano. Pequeno impulso. Deu mais do que a mora ali, esse cogumelo. Vou ter que achar o cogumelo. Onde a gente acha, mano? Mais cogumelo. Boa. Esse eu vou guardar. Tem mais aqui. E eu guardo os cogumelos. Os cogumelos enchem mais, pelo visto. Tô escutando um barulhinho aqui. Parece que tem alguma coisa andando aqui, mano. Cadê? Eu fiz a calça. Fiz a calça. Já dá pra... Cadê o bigolim? Ninguém quer ver o hitoko do hito aqui, né? Então, porra. Ah, achei a pedra. Vai, mas... É assim que pega? No chão? Achei que tinha que minerar alguma coisa? Isso. Ilumina o céu escuro com um novo sinalizador vermelho. Sinalizador? Como é que faz? Ah, ele joga no chão. Ele não... Ah, entendi. Ele joga. Achei que ele jogava pro céu, tá ligado? Tipo, subia e tal. Achei umas coisas aqui. Bom, tinha uma caverna ali. Eu vou entrar na caverna. Vê o que tem nessa caverna aí. Tô vendo aqui em volta, mano. Muita comida aqui, caraca. Como eu já tava sofrendo pra achar comida, eu vou aproveitar pra pegar essa comida. Não sei se eu vou sofrer de novo. Será que tem algum bicho aqui dentro? O que é isso? Tinha alguma coisa brilhando. Pera aqui. Pera aqui. O que é isso? Ah, pedra. Achei a pedra. Olha, e quando o mar bate no douradinho, igual no X da árvore, ganha mais. Boa. Vou fazer de pegar pedra, porque é mais difícil de achar, mano. Aqui com a pedra, eu consigo fazer a de madeira de boa. Será que... Eita, 72, caramba. Foi muita. Caraca, veio muita. Agora eu consigo fazer a outra, ó. De madeira. Boa, boa, boa. God. Essa foi boa. Eita. Super escuro aqui dentro. Agora eu vou jogar. É. Isso aí. Consegui enxergar alguma coisa. O que a gente acha aqui? Mais uns sinalizadores. Aqui, é. Aqui, é. A de minerar fica... Ela fica acesa. Ela fica... Brilhando. Tem que ver. Ok. Ah, não. Uh. Essa cor caiu. Eita. É bem fundo o bagulho. Deixar um aqui, pra marcar meu caminho de volta. Uma picareta. Boa. A picareta vai ser melhor pra farmar, né? Ela faz o quê? Para coletar minérios de rochas. Será que é só minério as pedras, não? Vamos ver aqui. Eita, 60. Caraca, dá muito mais. Consigo subir lá. Consegui. Nossa. Boa. O que será que tem aqui? Hum. Parece o mesmo lugar adiante. É. É igual. Aonde a gente vai? A nova... Não consigo descer? Não consigo descer. Mais pedra. Provavelmente não vai ter como voltar pra descer. Tem que descer por aqui, a pé. A gente vai pra direita ou pra esquerda? Chapéu. Chapéu. Tá parecendo a entrada que eu tava antes? Tem ar por aqui, tem vento. É, entrada. Boa. A gente voltou por início. É, voltamos exatamente onde a gente tava. Bom, não dá pra reclamar. Foi lucrativo, né? O que a gente achou ali? Acho que não preciso mais do Igor. Vou deixar o Igor ali. Igor vem pra cá. Igor. E agora o que a gente faz, Igor? A gente já tem madeira, a gente tem arma, tem a ferramenta, não, tem que botar arma pra cá. Isso aqui é a nossa lança, né? É a lança. Agora a gente tem que ver o que a gente... Qual o nosso próximo objetivo? Armas. Fazer armas melhores, né? Medicamento, medicamento. Pano. Medicamento. Eu preciso de medicamento. Preciso de pano pra fazer medicamento. Como é que eu achei o pano naquela hora? Foi na... Foi na Zamora? Ah, não. Foi na... Foi na Ramp, né? Foi na maconhazinha ali que a gente achou ali. Mas pra onde, Igor? Pra onde você quer, Igor? Você quer... Você quer ir pra aquela cidade que a gente tinha visto? Mas se tiver gente lá... Não, tudo bem. Vai ser arriscado, mas... Eu acho que você tá certo. É o que, Igor? Entendi. Você acha que vai ter mais chance de a gente achar roupa lá? Pode ser, Igor. Pode ser, pode ser. Eu espero que você não esteja errado. Tem alguma coisa andando aqui em cima. O que é isso? Tem alguém andando aqui. É aqui. Eu não consigo identificar da onde, exatamente. Mas é aqui. Tem alguma coisa ou alguém andando aqui. High ground aqui. Tinha alguma coisa aqui em cima, né? Eu escutei. Bom, se tava por aqui... Já foi embora. Ok. Ali são as torres de energia que tão indo pra algum lugar. Parece que tá indo nessa direção. Central elétrica. Provavelmente elas tão indo pra aquela central elétrica. Mas aqui tá o prédio que eu tinha visto. Vamos chegar devagar. Hã? O que é isso? Radiativo. Ah, meu Deus. Radiação. Tô perdendo vida. Merda. Tá vendo, Igor? Falei que era uma péssima ideia, Igor. Você falou pra gente ir lá na base ali. Não é base. É uma... Fábrica radioativa, Igor. Plataforma de lançamento. Mineradora de pena. Plataforma de lançamento. Mano, até... O radioativo ali, Igor. Tá vendo? Só fui seguir você de novo. Mais uma vez, Igor. Você me atrapalhando. Agora eu tô morrendo por sua causa. Envenenamento radioativo. Será que eu tenho que tomar a pílula? Mas já tá passando. Só porque já tá passando eu não tomei a pílula. Vou guardar a pílula. Agora eu tenho que pensar num plano B. Pra onde a gente vai? Pusto de gasolina é a coisa mais próxima. Cala a boca, Igor. Sai daqui. Não quero falar com você agora. Já quase me matou, Igor. Não vou te dar ouvidos. Bom. Sendo um bom conhecedor de jogos de PVP, andar na estrada geralmente não é... uma boa... opção. Aquele é uma caixa? De loot? Depois que tu aprende a lootear, irmão. Tu enxerga o loot de longe. Não vou te dar ouvidos. Flecha de fogo. Ponta de osso. Grande. Tornando muito fácil atingir alvos a cumprir de danos. Chegando no posto de gasolina. Vai escurecer. Caramba. Péssimo timing. Preciso ver o que tem naquele posto. Aquilo não é uma pessoa no meio da rua? Ele tá se mexendo? É. Ele tá se mexendo. É uma pessoa. Deixa eu desligar. Deixa eu desligar. Desliga, 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 desliga. Desliga. Será que é um player? Uma caixa de loot. Corpo de SM... É um corpo de uma metralhadora. Um ar... Ok. Tá. Deixa eu jogar algumas coisas fora isso aqui. Vou pegar tudo que dá pra pegar aqui e vou sair fora. Deixa eu apagar a luz. Aqui é a frente da loja. Não dá pra ver nada que a luz é apagada. Você vê a luz mesmo. Torcer pra que ele não veja. Que eu tô aqui. Aqui. Bate chocolate. Na real, né? Dá pra eles trocar aqui, ó. Pronto. Tem outra. Outra pilula de radiação. Mais uma pilula de radiação. Isso aqui é água. Mais uma água grande. Corpo de SMG de novo. Coletor de água. Coletor de água é uma boa, mas eu não tenho onde levar, mano. Deixa eu tomar outra água aqui, mano. Vambora. Eu vou ficar por aqui. Eu vou esperar amanhecer. Pra ver quem é quem são esses caras ali. Barulho é esse. Parece um veículo. Um helicóptero? Um avião? Talvez seja um avião. Ok. Eu vou abaixar por aqui. Vou esperar. Ó. Viu a luz vermelha? Ele. Era um avião, mano. Bem grande. Passou em cima de mim. Beleza. Eu vou parar aqui. Vou esperar amanhecer. Tô ficando com frio. Vou fazer uma fogueira. Fazer no lugar mais escondido aqui. Agora é esperar aqui até de manhã. É, Igor. Relaxa. Deixa amanhecer. A gente vai atrás daqueles caras. A gente vai atrás daqueles caras.